Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Então você liga nesse horário sempre e vai encontrar, aqui é todos nós que participamos do programa Consumidor em Pauta. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu já vou dizer para vocês quem é que vai participar do programa, quem é que vai responder as perguntas de vocês. Lembrando que as perguntas podem ser mandadas para nós pelos seguintes endereços. Podem mandar para o e-mail, que é muito fácil, ou então para o nosso WhatsApp, que também é muito fácil. Vocês pegam e mandam para cá, todas as perguntas serão respondidas com muito prazer por todos nós. Eu prometi dizer quem é que vai participar hoje do direito do consumidor, mas eu nem precisava, porque ele já está conosco desde o primeiro programa que a gente fez aqui na TVE. Isso já faz mais ou menos uns 20 anos, quase. Doutor Sertini, tudo bem? Machado, tudo bem, tudo bem. Levando a vida, né? Levando a vida da melhor forma possível, né? Sempre pensando e agindo e fazendo coisas de interesse coletivo e prazerosas. Ah, coisa boa, né? É, então, esse ano já está preparando lá o salão para a nossa festa lá também. Ah, com certeza. Agora, no inverno, vamos ter uma festa especial lá. Tá bom, então. Vamos lá, doutor Sertini, então, para as perguntas de hoje. Hoje, a primeira pergunta é da Orildes. Esse é um mercado, estive em um mercado em Canoas. Passei no caixa e, quando fui pagar, me disseram que eu tinha que colocar o meu CPF, se não, não podia fazer as compras. Ela me disse que, comprando qualquer valor, é obrigado a informar o CPF. Disse que é lei. E ela quer saber, a Orildes, se isso procede ou não, doutor Sertini. Olha, a Orildes, primeiro, a opção, em tese, sempre é do consumidor. Mas, tem situações, a resposta é sim e não. Tem situações que, quando tem uma base legal, pode ser uma lei estadual, municipal ou federal, e aí, no caso de Canoas, provavelmente é uma lei municipal, que obriga o fornecedor a colocar na nota fiscal o CPF. E aí, o consumidor tem que ter a sensibilidade. Por quê? Porque, quando tem uma lei desse tipo, ela ajuda a evitar sonegação de tributos municipais, estaduais e federais. Então, primeiro, obrigação de fornecer nota fiscal é do fornecedor. Direito é o consumidor exigir também sempre nota fiscal. Nunca compra sem a nota fiscal, porque é a garantia que nós temos. Então, o Orildes, se ela informou que tem uma lei que obriga, nós não deveremos dificultar. O que o fornecedor deveria colocar no caixa, o número da lei. Ponto. Porque aí pacifica. E outras coisas. Tem obrigatoriedade de colocar CPF quando a gente participa de um sorteio, com curso, etc., que não tem custo para o consumidor, mas a forma de participar é, além do valor comprado, colocar na nota fiscal o CPF, que é a garantia do cadastro para efeito de participação do sorteio e possibilidade de ganhar um prêmio. Então, o Orildes, não vejo nenhum problema. Se tem lei, o fornecedor está exigindo e está correto. Eu tenho dito o seguinte, que nossos CPFs estão no mundo. Então, libera. Todo mundo sabe, né? E outra, tem também, aqui no caso do Estado, nós temos uma lei estadual que tu pode, que é da nota fiscal, que a gente participa, tem descontos, tem devolução da parte do ICMS que a gente paga. Então, é vantajoso. Mas, quando tem lei, não se discute. A dona Clair quer saber o seguinte. Quero saber se os juros dos cartões de crédito, das faturas em atraso, são cobradas diária ou mensalmente. Três dias de atraso, de R$ 3 mil, eu paguei R$ 105,00 de juros. Está certo? E se for em 30 dias, vai dar quase o valor da fatura. Bom, isso aí é uma coisa complicada, não é, doutor? Parece, Clair, pela tua colocação, pela tua pergunta, aí está caracterizando juros abusivos. Mas os juros devem ser informados no contrato. Só que é um contrato de adesão que a gente tem com a administradora de cartão de crédito e eles não mandam e, muitas vezes, não disponibilizam. Talvez no site esteja esse contrato. Normalmente, Clair, corretamente, eles têm direito a cobrar juros de mora. Que aí o Código de Defesa do Consumidor estabelece 2% ao mês. Se ela atrasou 3 dias, é proporcional. 2% ao mês de R$ 3 mil dá R$ 60,00. Ponto. 3 dias seria R$ 60,00, dividido por R$ 30,00, seria R$ 6,00. R$ 2,00 por dia. Então, cobrou R$ 105,00, tem alguma coisa errada. Ela entra em contato com a administradora, que tem lá um R$ 0,400, alguma coisa assim, a administradora do cartão, e diz que é uma cobrança abusiva. Ela pode questionar isso aí. E tem que informar, juros só podem ser cobrados mensal e anual. E são livres. Mas, dentro dessa liberdade, normalmente, a administradora de cartão cobra um juro que a gente considera abusivo, de 10%, 12% ao mês. Não está correto. Atraso de fatura é juros de mora, por atraso, 2% ao mês. Então, tem que questionar e, talvez, ela tenha uma devolução proporcional. Não tendo sucesso, denuncia a administradora do cartão de crédito. E também exige a disponibilidade do contrato que ela aderiu. Ponto. Pagar 105 reais, isso aí não pode, não é, doutor Santini? Porque, em três dias, de uma conta de 3 mil, pagar 105 reais, é muita coisa. Vamos lá. A pergunta agora é de uma anônima. De um anônimo. Ô, numa anônima. Comprei uma bicicleta, dei entrada, ficou só uma semana em casa e caiu o pedal. Até hoje, a loja não me retornou sobre o assunto. Foi em novembro de 2021. Acho que a loja não vai responder mais, não é, doutor Santini? Olha, consumidor anônimo. Primeiro, o produto durável, no caso de uma bicicleta, que é produto durável, ele tem a garantia legal de 90 dias. Menos de 30 dias, ou em 30 dias, caiu, teve, apresentou um defeito, uma peça que é essencial. Sem pedal, a gente não anda, né? Então, o seguinte, a pergunta, a colocação que a gente faz para essa consumidora anônima, se ela fez um registro formal desse problema, lá atrás, quando ocorreu, fora a garantia legal, tem a garantia contratual, que uma bicicleta, normalmente, tem uma garantia de um ano, no mínimo, por qualquer defeito do produto, ou defeito de peça, ou vício oculto. Então, consumidora, volta lá, tenta resolver, se não, mesmo que aconteceu lá atrás, ela tem esse registro, e leva essa reclamação ao gerente da loja, formalmente, registra isso aí tudo. não tendo solução, denuncia no PROCON. Eu não sei se é Porto Alegre ou não, mas se na cidade dessa consumidora não tiver PROCON, ela tem que fazer a denúncia no PROCON estadual. Se tiver PROCON municipal, é no PROCON municipal. E ainda, ela pode acionar esse fornecedor no juizado especial, civil, por dano material, e por dano moral, porque ela comprou o produto e não pode usar. A pergunta do Francisco, que também remete a algo mais ou menos parecido. Comprei um produto que não funcionou direito desde o primeiro dia. A loja mandou para conserto, só que a assistência técnica não tem a peça de reposição necessária para que eu receba tal produto funcionando. o que devo fazer? Aguardar até que a assistência receba a peça ou pedir para receber um novo produto? Pergunta ao Francisco. O Francisco, a pergunta do Francisco está bem colocada. Ele comprou um produto e teve problema no primeiro dia. Ele foi na loja e é um procedimento normal, porque a indústria que vende os produtos através dos seus estabelecimentos comerciais, conveniados ou não, tem uma rede de assistência técnica no Brasil ou, enfim, tem uma rede de assistência técnica. Apresentou um problema, o produto, o que ele faz? A loja diz, ó, vai para a assistência técnica, está aqui o endereço, não tem custo nenhum e tem garantia. Assistência técnica informa que não tem peça. O problema não é do consumidor, Machado. Eu vi o Francisco, não é do consumidor, o problema é da rede de distribuição, do fabricante até o consumidor. Então, o seguinte, se você fez isso formalmente, espera 30 dias. Se ele já fez, porque ele está relatando isso aí, já passou 30 dias aí, bom, tu está na zona do conforto, você vai escolher três opções. Não quero mais o produto, quero o dinheiro de volta e aí ele vai tratar com o fornecedor aonde ele comprou o produto. vou aguardar uma decisão dele ou vou usar o crédito para comprar outro produto, entrego aquele. Ele tem o direito, normalmente, ele vai optar pela primeira, quero o meu dinheiro de volta, de forma atualizada, não tem multa, não tem nada, mas de forma atualizada, ele pagou 100, hoje vale 105, o fornecedor vai entregar 105 reais ou um crédito de 105, ponto. Não deu no campo administrativo e na conciliação, aí o Francisco pode denunciar no PROCON, pode buscar dano moral, pode buscar o dano material no Juizado Especial. Está certo. A dona Maria José, agora vamos tocar num assunto aqui que o doutor Santini já falou. Fui em uma loja e não me deram a nota fiscal. Pedi que me dessem a nota, inclusive que colocassem o meu CPF na mesma. A Caixa fez uma cara feia e foi imprimir a nota, mas disse que não poderia colocar o meu CPF que teria de ter falado antes. Não é obrigação do comerciante entregar a nota fiscal para o cliente e também atender a solicitação da gente? Pergunta a Maria José, doutor Santini. Olha, olha que essa pergunta da Maria José complementa a pergunta feita pela Urildis. Obrigação, eu disse lá na primeira pergunta. Obrigação é do fornecedor, não precisa o consumidor pedir nota fiscal. Ponto. Então, ele, ela não deu nota fiscal, ela pediu e talvez não tenha solicitado no mesmo momento que botasse o CPF. então mostra, Maria José, que essa pessoa que estava ali atendendo e esse estabelecimento comercial não tem a prática de fornecer nota fiscal. Isso é grave, tem que denunciar na Secretaria Estadual da Fazenda do Estado. É grave porque ela está fazendo isso com vários outros. Isso tem uma tendência, uma tendência e uma hipótese de sonegação. Então, tem que denunciar, nós temos que exercer o papel de cidadão. Ela tem obrigação, mesmo que ela tenha feito a nota e a consumidora pediu depois a inclusão do CPF, ela dizia, tá bom, vou anular a nota ali, ela pode anular na hora e fazer outra. Não quis, está com má vontade. É obrigação, sim, do fornecedor fazer nota, colocar CPF, tudo que é possível e é legal dentro da nota. Ponto. Então, eu peço, inclusive, com a Maria José, além de orientar nesse sentido, que ela exerça o papel de cidadã. denuncia esse estabelecimento na Secretaria. Faça a mesma colocação que fez para nós, que ela está ajudando vários outros consumidores. Tá certo. Doutor Santini, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é bem rapidinho aqui, é só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje estou conversando aqui com o doutor Santini sobre direito do consumidor. esse é um assunto que gerou esse programa, direito do consumidor. Hoje, todas as semanas, eles estão aqui, o doutor Santini e o doutor Bonato, para responder sobre direito do consumidor. Tá bem? A pergunta agora é do Ernesto. na fatura do meu celular apareceu um serviço que não pedi e que nunca uso. Fui reclamar e a moça que me atendeu disse que esse serviço faz parte do pacote. Ele quer saber o Ernesto se está certo isso, doutor Santini. Pois é, Ernesto. Primeiro, que pacote? Que normalmente, que pacote? O Ernesto, quando fez a adesão a um contrato amplo aí para vários consumidores, que é padrão, então é adesão ao contrato, ele não recebe a cópia. Então, a operadora normalmente não manda para o aderente desse contrato uma cópia, que é a obrigação da operadora. E ele identificou que ele está sendo cobrado na fatura de um serviço que ele não usa e não pediu. Então, o que o Ernesto tem que fazer? Duas coisas. Tem que solicitar e como ele já fez um registro, ele tem o protocolo. Mas ele tem que solicitar. Isso tem uma normativa da Anatel que quando há uma cobrança indevida em telecomunicações, administrativamente tem que devolver ou dar o crédito em dobro. Então, essa é uma solução. A outra, ligar por 1331-1332, que é a sala do cidadão Nanatel e fazer uma reclamação formal, ligando por 1331-1332. Denuncia essa operadora. E ainda, se não tiver solução e eles não derem a cópia desse pacote, que é o contrato, ele entra com uma ação por uma devolução atualizada do valor, se não tiver sucesso no campo administrativo, no Juizado Especial. ponto. E depois troca, faz portabilidade para outra operadora. Muda de operadora, só não vai mais nessa aí que está complicando um pouco, tá bom? A dona Marisa, ela disse o seguinte, comprei pela internet um vestido que parecia maravilhoso na foto do site. Só que quando recebia a encomenda, a qualidade do material era terrível, sem condições de uso. Além de devolver, tem mais alguma coisa que eu posso fazer, pois eu me senti enganada, diz a dona Marisa. Ó, dona Marisa, a compra na internet tem esses percalços aí, né? A gente vê uma foto, se encanta, etc., e depois confere o produto que chega e não condiz com aquilo que a gente teve a impressão pela foto. A dona Marisa já fez certo, porque compra fora do estabelecimento comercial, pelo site, internet, etc., não lá na loja física, nós podemos exercer o direito de arrependimento. Não precisa ter defeito, no caso da Marisa tinha um problema sério. Mas eu posso devolver sem custo nenhum e tenho que obter a devolução do dinheiro. Foi o que ela mais ou menos conseguiu. Ela poderia questionar, já que ela fez esse procedimento, mas aí é questão de avaliar se vale a pena ou não. É entrar com uma ação por dano moral, porque ela foi frustrada, não pôde atingir o seu objetivo naquela compra que ela fez, porque o produto não tinha a mesma qualificação ou propriedades desse produto conforme a foto. Mas aí é uma decisão dela. Talvez ela já teve sucesso na devolução do dinheiro. Seria o caso dela entrar no Juizado Especial, ela pode consultar primeiro se vale a pena entrar contra dano moral. Mas uma compra na internet, essa loja física provavelmente fica fora do Estado. Então ela tem que avaliar. Eu não recomendaria, porque ela já tem a devolução do dinheiro e aí sim, aí ela vai fazer o seguinte, nunca mais compra nesse site. está certo. Só que o doutor sentindo tem essa mania aqui, nunca mais compra nessa loja. Nunca mais compra também, está certo. Tem uma pergunta de um anônimo. Tentei matricular o meu filho em uma escola perto de casa, mas não consegui. Disseram que não tinha vaga. A saída foi procurar outra instituição que fica longe demais de onde moramos. Está sendo bem complicado levar o meu menino, pois tanto eu quanto a esposa trabalhamos e nossos horários são um pouco loucos. Tem algum jeito de eu conseguir no próximo semestre que aceitei o meu filho na escola que fica perto de casa? Tem ou não, doutor Santini? Olha, consumidor anônimo, aliás, o ideal hoje em uma cidade planejada por bairro, etc., tem toda a infraestrutura necessária para aquele bairro. E, essencialmente, trabalho, a gente busca a integração e aproximação do trabalho, moradia e escola para os filhos. Isso é o ideal. Agora, é normal, muitas vezes, que a escola, se não foi programada, é normal ter um excesso de demandas com um número limitado de vagas. Então, o que eu recomendaria? Ele já tomou uma decisão, não tem, tudo bem. Faz uma articulação com a diretora da escola, antecipadamente, e uma aproximação bem articulada, inclusive com a comissão de pais e professores, etc., justificando uma série de fatores e tenta entrar numa fila de espera, numa lista de fila de espera e já não deixar para a última hora, fazer antecipadamente. Se ele não tiver sucesso para o próximo semestre, talvez ele tenha sucesso para o próximo ano. Isso é o ideal. Mas, a outra, ele poderia articular, se é uma escola municipal, tentar falar com a Secretaria de Educação para ampliar o número de vagas daquela comunidade. Ou com a Câmara de Vereadores, ou prefeito. Se é uma escola estadual, é mais difícil, aí teria que ser a Secretaria. Mas, em tese, a gente resolve assim. a política da boa vizinhança. Conversando, construindo soluções sem achar defeitos e culpados. A pergunta agora é da Júlia. Tenho recebido ligações no meu celular procurando uma pessoa que não sou eu. Eu explico que nem conheço tal pessoa e que retirem o meu número do cadastro. do cadastro. Cheguei a ir na operadora para ver se o meu número não havia sido passado para essa pessoa. Eles disseram que não, que não existia essa possibilidade. O que posso fazer para que deixem de ligar para o meu número atrás dessa pessoa? São ligações de cobrança. E daí, doutor Santino? Olha, Júlia, tem uma lei estadual que chama-se não perturbe. Lei de não perturbação para cobrança, para oferta de produto, etc. Ela pode registrar isso. Isso é o PROCON que coordena essa lei. Então, PROCON estadual. Ela pode ligar para o PROCON, ela pode registrar até dois números de celulares para bloquear recebimento desse número. dessa chamada. Se a pessoa voltar a ligar no número dela, ela tem que denunciar no PROCON. Se não me falha a memória, é uma multa de 10 mil por número que está chamando e está bloqueado. Não poderia. Ela também, a Júlia, pode verificar com a operadora ou com a Anatel no 1331, 1332. Se a Anatel, que é a fiscalizadora e a agência reguladora também, não pode bloquear a chamada desse celular, administrativamente. Então, ela liga para o 1331 ou 1332, mas, essencial ela fazer o registro no PROCON estadual. E aí, tem o telefone e tem o site, mas o telefone é 3287-6200. Está certo. doutor Santino, eu vou lhe fazer a última pergunta e eu vou lhe pedir assim aquela, faz de conta, o senhor está jogando um grenão e vai entrar na área bem rápido. O Jorge, estou cansado de receber troco em balinhas e não adianta dizer que não quero. O que posso fazer nessas horas? Pergunta o Jorge. Obrigação do fornecedor, Jorge, a moeda oficial nossa é o real. Tu paga em real, tu tem direito de receber o troco de um centavo. É teu. Então, pode dizer, eu sou diabético, não quero balinha, eu não estou, a decisão é minha, eu quero troco. Então, é o seguinte, conversa com o gerente, diz, olha, está acontecendo isso aí, sempre tentar construir uma solução com o gerente. Não tem solução, denuncia. Denuncia no PROCON, vai lá fiscalizar e ponto. Tinha um supermercado perto da minha casa que dava sempre baixa de fósforo, naquela época. Aí o meu irmão juntou todas as caixinhas de fósforo e um dia chegou lá e disse assim, eu quero comprar tal coisa. O cara disse assim, mas o que é isso aqui? O Amazon não me dá como troco todos os... Aí o cara não teve o que dizer. Bom, doutor Sartini, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do Consumidor. Lembrando a todos que amanhã eu estaria de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Consumidor em Pauta. Música 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 Música